Fala, você falou sobre os casos que aconteceram, esse caso do Roberto Jefferson, o Radiolão, que não basta roubar dinheiro, agora rouba-se até tempo de rádio, mas a gente está esquecendo de citar os pedidos de censura, a escalada autoritária do TSE, que está aí na cara de todo mundo para que todos vejam, e agora essa semana a tentativa dos Janones de comprar meninas humildes, vulneráveis da Venezuela, para que elas venham a público e dizendo que foram abusadas pelo Bolsonaro, está aí, a denúncia está feita, inclusive um senhor que cuida ali dos venezuelanos veio, já fez um vídeo, está com a Carla Zambelli, ela vai judicializar isso, já judicializou, dizendo que o Janones esteve lá assediando a essas pessoas com dinheiro para que elas mintam. E aí, o que a gente conclui disso? Se eles não mentirem, eles vão fazer o quê? Já passou o canibal, a história do canibal, já passou de tudo pouco, os 51 imóveis com dinheiro vivo, que não é coisíssima nenhuma, é só fazer conta. O pedófilo também. É só fazer conta. O pedófilo, acabei de falar que eles estão tentando comprar pessoas para engratar essa narrativa do pedófilo. Então, Paulo, algumas pesquisas que eu vi, o que eu notei? Por mais que as nossas pesquisas até serão investigadas em CPI, tem um decréscimo do Lula e uma ascensão do Bolsonaro. Várias fazem esse movimento. Então, eu peço que as pessoas veem tanto jogo baixo, tanta mentira, tanto autoritarismo, tanta censura, que o tiro no pé está aí. E eu acho, acho não. Eu tenho convicção que o domingo vai ser um dia de surpresas. Aguinaldo Vieira, pimenta e tempero nesse caldeirão não faltam para domingo, hein? É, não seria diferente esse final de eleições, né? Sabendo dessa polarização, ainda com alguns atos esporádicos de violência, a gente até que passou por essa eleição com menos do que a gente esperava em termos dessa polarização toda e as suas consequências, né? E a gente espera que o resultado pós-eleição seja manifestado de forma coerente e aceita por um dos dois lados, por todos os lados, na verdade. E que tenhamos uma boa eleição. Eu acho que tivemos casos explícitos de mandatários ultrapassarem os limites, seja na área do executivo ou do judiciário, enfim. Mas o Brasil é maior do que tudo isso e conseguimos chegar praticamente no dia da eleição, da decisão, ainda de uma forma serena. Esperamos que continue assim e a diferença dos votos, ao meu entender, será pequena para o vencedor, para qualquer um dos lados, né? Eu, um lado mais especificamente do presidente Bolsonaro, a sua comunicação, eu sempre falava que deveria se pautar mais nas coisas que fez e no que poderia fazer numa possível reeleição. Mas os dois lados ficaram, né, debatendo, xingando, criticando e a população ficou à mercê disso, né, sem saber exatamente quais seriam as propostas no governo geral para as áreas de segurança, educação, economia principalmente. E ficamos à mercê dessa situação. Mas, como eu já disse aqui, que vença o menos pior.